Hoje nós iremos falar de três perfumes importados que me decepcionaram. São perfumes que eu esperava mais, que eu tinha grande expectativa. Dois deles aqui são lançamentos deste ano, tá? E um não é lan... ou são três. Peraí, deixa eu ver se são três lançamentos que eu tenho aqui a tela com... Ah, não. Um é 2020 e os outros dois aqui são 2022, tá? Independente disso, são perfumes que chegaram pra mim esse ano. Eu tinha grande expectativa e acabei me decepcionando. Não são perfumes ruins, tá? São perfumes bons. Até tenho resenhas aqui positivas deles. Não chegam a ser aqueles perfumes que vão pra resenha negativa, que eu tenho inclusive várias aqui no canal. Mas também não foram aquelas... Eu vou explicar o porquê me decepcionaram ao longo do vídeo. Fica até o final que você vai entender, beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, grupo do aplicativo Telegram. Eu quero aproveitar, já começando esse vídeo aqui, dizendo pra vocês que esses três perfumes que eu vou mostrar, chegaram pra mim através do parceiro aqui do canal, The King of Tester e também The King of Decants. Importante que pra que fique claro isso pra vocês, que fique cada dia mais claro. Até porque nunca foi escondido. Quem me segue de verdade, quem não apenas julga o canal, ou julga o livro pela capa, né? Pela capa do vídeo, sabe que eu sempre, desde lá atrás, tá? Sempre falei a real sobre os produtos. Quem me segue de verdade sabe disso. Em lives, em vídeos, tá? O que tem que ser criticado, será criticado. Então, sem ficar justificando muito, até porque eu nem preciso, eu vou dizer pra vocês o porquê esses perfumes aqui me decepcionaram. Eu trouxe três perfumes aqui pra vocês, de parceiros, tá? Uma coisa que não é a primeira vez que eu faço, eu vou deixar na tela aí, ó, vários vídeos, tá? Prada Luna, vou repetir, ó, Prada Luna, Roça Ocean, Erolfa da Creed, lá de 2013, né? Um perfume de nicho que eu recebi. Falei que ele não fixava muito. Olha, eu perco as contas aqui de quantos vídeos eu já fiz de importado, de nacional. O Egeu, aquele verdinho que eu esqueci o nome, o próprio Bulgari, gente. Eu recebi direto da Bulgari. Então, assim, eu não tenho, graças a Deus, rabo preso com nenhuma empresa, com nenhuma marca e com nenhum parceiro. Por isso que eu tenho a liberdade que eu sempre tive aqui no canal. Então, assim, é impressionante como tem gente que precisa, que é carente, que precisa chamar atenção, cara. Mas eu, sinceramente, vou seguir aqui com o meu trabalho, como eu tenho feito há tantos anos, e graças a Deus vocês sabem, vocês acompanham, que o resultado tá aí, né, gente? A gente tem crescido cada vez mais. Cheguei onde cheguei aqui, graças a Deus, sem passar a perna em ninguém, sem falar mal de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem ter inveja de ninguém. O que, infelizmente, tem muita gente que quer o mal, que tem inveja, que pretende mesmo te prejudicar, né? E precisa disso pra... precisa diminuir o outro pra tentar crescer. Não é verdade? Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui, ó, trouxe três perfumes aqui pra vocês. Um deles é o Azarro de Most Wanted na versão Parfum. Ele é um perfume ruim? Não! É um perfume muito top. Que fique claro isso. E pra quem assistiu a minha resenha, pra quem realmente acompanha o canal, e não só julga o livro pela capa, sabe que eu falei isso na resenha. E quero dizer também que esses três perfumes aqui vieram pra mim através de parceiro do canal, que foi a The King of Tester. Quero, inclusive, indicar essa loja, que é uma loja top, trabalha com todo tipo de perfume, e é natural. Esses daqui são três perfumes que chegaram esse ano, que eu me decepcionei, e teve também o Prada Luna Roça Ocean, que não é ruim, mas eu me decepcionei também, e explico isso na resenha. Beleza? Vamos lá. O Azarro, eu vou falar rapidinho aqui pra não gastar muito tempo com isso. Até porque eu prefiro no canal focar no que eu gosto mais. Mas achei importante trazer algumas decepções também que eu tive esse ano. Esse perfume eu esperava que ele trouxesse mais o DNA do caramelo que tem na versão Eau de Parfum, que é o Todo Preto. Ele trouxe aqui, mudou pra baunilha na base, não sei porquê, né? E colocou um gengibre muito intenso na abertura, que remete muito à linha Stronger Refuel de Armani. Ou seja, tirou a originalidade que a versão Eau de Parfum tinha, que é o pretinho. Realmente, não entendi porquê que a Azarro fez isso, tá? Isso foi o que me decepcionou. No entanto, é um perfume bom. Eu explico as qualidades dele também na resenha. É sensual, é um perfume agradável, tem uma projeção e fixação muito boas também. É um perfume legal pra encontros, vai render elogios, vai agradar. Beleza? No entanto, eu me decepcionei por conta disso. Um outro perfume que é muito elogiado, é fácil de agradar, é um perfume bom também, é o Mont Blanc Legend Red. Esse daqui chegou pra mim no começo do ano, eu fiz resenha dele, e de fato, foi um perfume que eu até curti, me rendeu bastante elogios. Só que assim, cara, teve uma baita de uma hype pro lançamento desse perfume. Logo depois de um Legend Eau de Parfum, que foi assim, algo que me deixou muito feliz dentro de Mont Blanc, falei, pô, finalmente a Mont Blanc acertou na linha Legend, trouxe um perfume com DNA da linha e boa performance, eles voltam pra trás aqui com o Legend Red. Vale a pena falar que esse perfume tem uma laranja sanguínea espetacular, o cheiro dele é muito gostoso, ele é muito elogiado, o problema dele, que eu falei na resenha, inclusive, tá? Eu quero ressaltar isso, tem muitas pessoas que gostam de criticar o canal, mas que nem ao menos assistem o canal. Eu sempre falo nas resenhas, galera, falei nisso, falei disso, no vídeo que eu postei, tudo é uau, poxa, não existe perfume ruim? Eu expliquei nesse vídeo coisas que, talvez você que tá, que tá perdido aí, que viu um comentário negativo, não, não entendeu, mas eu sempre nas minhas resenhas falo a real dos perfumes. isso desde, ó, o começo do canal, foi 2016, por aí. Tem resenha minha de 2018, do Creed Herolfa, que eu falei, perfume de nicho, que eu recebi de um parceiro, poderia ter rasgado o seda porque eu recebi um perfume de nicho, mas não, né? Falei, inclusive, desse perfume da Creed, que fixava 4 horas. Mas, enfim, continuando aqui, né? Legend Red é um perfume gostoso, no entanto, que tem uma performance bem baixa, em torno de 5 horas, mais ou menos, por aí, tá? Projeção também moderada, mas é muito elogiada, é gostoso, tem uma laranja sanguínea muito boa, mas me decepcionou, eu esperava mais dessa fragrância. É um perfume muito linear, que tem pouca evolução também, um pouco, assim, razoável demais em relação até mesmo ao preço que ele é cobrado. Agora, um perfume que foi, eu acho que, a maior decepção do ano pra mim foi esse Alien, ou Alien, no caso, né? Alien Mirage, tá? Alien Mirage. Esse daqui foi um dos que mais me decepcionaram neste ano, infelizmente, não ficou legal esse enquadramento aqui, deixa eu tentar melhorar o foco, mas ele é um pouco maior do que a tela, né? Calma aí, deixa eu pôr ele aqui pra trás e acertar de novo. Bom, por quê, gente? Primeiro que o perfume Alien tradicional já não foi lá grandes coisas, né? Pra mim, essa linha masculina é o grande erro de Mugler, tá? A linha Mugler Cologne é fantástica, a linha Amen de Mugler é fantástica, Pure Avani, Pure Tonka, Pure Malt, só perfumaços. Agora, a linha Alien, feminina, é espetáculo, mas a masculina bateu na trave. O Alien Mirage tradicional, pelo menos, é um perfume diferente, exótico, bem resinoso, bem intenso, só que é um perfume meio estranho, assim, ele fixa bem, mas não projeta, não é uma bomba como a gente espera de Mugler. E essa versão, um perfume super sintético, realmente nada a ver assim com nada, eu acho que dessa lista de hoje, esse daqui é o único perfume que eu realmente não curti muito, não faz muito sentido dentro do que a marca Mugler já apresenta. Não é um perfume ruim, é um perfume até bom, dá pra você usar e tudo mais, né? Lembra algumas coisas aquáticas que eu até gosto, antigas, né? Eu tinha um perfume da Tommy Hilfiger, bem antigo, que eu não vou lembrar o nome agora, talvez se eu lembrar eu coloque na tela um quadrado, assim, da Tommy, e um Ralph Lauren Blue, antigo, quadrado, assim, também, que parecia mais ou menos isso daqui, ó. Lembra mais ou menos uma vibe aqui, até talvez do Lacoste Essential Blue, é até bom, é até bom, só que assim, nessa abertura, passa uma hora, duas horas, ele fica um perfume aquático, muito sintético, muito simples, fixa pouco, projeta pouco, não tem personalidade, é super linear, não tem evolução, é um perfume que decepciona, não é ruim, é gostoso, fixa razoável, em torno de cinco, seis horas na pele, mais ou menos, projeção de duas horas moderada, né, mas assim, deixa muito a desejar, e não é barato não, é um perfume caro, gente, perfume Mugler, perfume caro, realmente deixa a desejar, pelo preço dele, eu prefiro colocar um pouquinho mais e comprar já um Montalho, uma Anseira, perfumaria de nicho, tem coisas muito melhores nessa faixa de preço, inclusive foi por isso que eu trouxe aqui como alguns perfumes que me decepcionaram, não são ruins, mas deixaram a desejar, inclusive o Azarro, eu prefiro inclusive comprar o anterior, que é o Old Parfum, o todo pretinho, tá bom? Pessoal, vale a pena falar mais uma vez que chegaram pra mim através da King of Tester, que é canal, continua sendo parceiro, mas como sempre, transparência aqui é um dos meus valores, né, que eu sempre trabalho aqui no canal desde o começo, que fique claro, e é bom trazer de vez em quando alguns perfumes que eu não curti muito, até pra que vocês entendam também a minha opinião sobre eles, além das resenhas, porque eu já faço isso nas resenhas, mas trouxe aqui um videozinho de lista com alguns perfumes que eu não curti tanto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima, valeu!